Vem Marzinho vai Vivane, leva o Boi da carga, vai Vivane Valeu A Baira vai do Boi Vivane, vai fronta, vai Vivane descendo S vai pra faixa Vivane, o Boi parou Retorno A Baira vai da pista, eu tô aqui vendo o Boi Marzinho, já prepara, salve-se a Carlos Eu tô aqui, a 1-3-0, a Baira vai descendo pra faixa, deixa passar a última vez, tem que descer aí Vem Alisson, vem Alisson